E aí meu povo, olha eu aqui de novo, marinheiro da estrada, a novela da vida real, com a mesma camiseta rosa. Beleza minha gente, vem pra gente, vem passear, vem. É no mesmo dia. É no mesmo dia né gente, vem passear, vamos passar aqui por aquela cidade de Itajaí, Santa Catarina. Estamos passando aqui em Navegantes, né, BR-101. E agora tem o Trevo ali, que vai pra Molde, do Menal, Gaspar, Boberode, é, do Menal, Gaspar, Boberode. E também vai pra cidade de Navegantes, né. Porque aqui nós estamos no município de Navegantes. Só que a cidade fica um pouquinho mais longe por aí, passando aqui por baixo do viaduto. E passando por cima do viaduto vai à esquerda, vai a... Navegantes. Navegantes. E também vai aí com o aeroporto, aeroporto internacional de navegantes. E agora a gente vai usando o rio Porto. Aeroporto e Porto também. É, Porto e Navegantes também. E agora vamos cruzar o rio Itajaí Azul. E daí a gente já chega no município de Itajaí. Ali um monte de barco de pesca ali, né. Os barcos que chegam das buscarias ficam todos ancorados ali. E o rio tá cheio. Rio cheio. E agora... Nós vamos passando de Navegantes. Pra fazer a nossa outra entrega. É, Camboriú. Eu sempre falo Balneário e Balneário. Mas nós vamos fazer em Camboriú, não em Balneário. Parece que é próximo da BR. É, uns três quilômetros. Uns três quilômetros da BR, né. Então, vamos lá. É chão, hein, gente. É chão que a gente corta, hein. Desde Fena de São... Desde Simões Filho. E ainda tem mais duas entregas. Além dessa aqui de Camboriú. Temos a cidade de Sinterópolis. Sinterópolis e Sobrina. Numa época que eu morei aqui na região, né. Morei em Navegantes. Rua João Sacabenha. É, uma famosa ali em Navegantes. Rua João Sacabenha. Aí eu pegava, atravessava de balsa aqui pra Itajaí, né. É a balsa que faz a travessia ali do rio Itajaí a sul. E eu vim a trabalhar e estudar aqui em Itajaí. Estudar, gente, porque na época eu já era... Já era velho já, né. E eu estudava a refrigeração, né. Eu já trabalhava com refrigeração há vários anos. Aí resolvi fazer um curso técnico de refrigeração aqui no Senai de Itajaí. Então foi onde eu fiquei por alguns anos morando aqui na região de Itajaí. E Navegantes. E o... E aqui em Navegantes eu trabalhei também aqui na rede do supermercado, né. Na parte de refrigeração mesmo. Uma rede de supermercado aqui. Que hoje acho que não existe mais. Era mini preço de supermercado. Antiga rede vitória de supermercado. Uma das redes muito famosas de supermercado aqui na região. Tinha muito... Muitas filiais. Aí a rede acabou se... Se dissolvendo. E daí formou... Formou um mini preço de supermercado. Que também hoje, acredito, já se dissolveu também. E eu trabalhava na parte de manutenção dos equipamentos de refrigeração dos supermercados. Então é isso aí. Foi o tempo que eu trabalhava aqui. Em Itajaí. Pra quem trabalha com refrigeração, tem muitos... Tem muito campo aqui, gente. E tem muito tipo de refrigeração aqui. Refrigeração industrial. Nos frigoríficos de peixe. Tem muitas peixarias. Refrigeração de container. Muitos containers refrigerados. Pátios que tem container refrigerado. E sem contar também na parte de embarcação, né. Refrigeração de embarcação. E a refrigeração comercial e residencial que... Tudo quanto é lugar tem, né. Rede de supermercado. Vai. Só a gente tem muito campo aqui. Pra quem trabalha com refrigeração. E agora... E agora... Aí, ó. Santa Rosa. É o sim, Santa Rosa. Sempre que a gente vem, a gente dá uma parada aí. Dessa vez vai ser diferente. Porque a gente vai continuar a nossa viagem. Chegando aqui nas cidades de Balneário e Cambuiú. E Cambuiú, né, gente. Tem cidade aí dos dois lados aí. Rolgando... 2.800 metros pra gente pegar a saída. Vamos ver como é que é essa entrega aí. Se é fácil, se é difícil. Vamos ver. Cambuiú é um dos... Das cidades litoranas aí de Santa Catarina que mais trece aí. No estado e no país, né. Com seus arranha-céis. Céu. Arranha-céu, né. É. Arranha... Céu. Céu. Arranha-céu. Céu. Cada edifício aí é o mais alto do outro. Eu fico besta de ver a finura de alguns... De alguns edifícios. Dá a impressão que se der um vento forte eles vão cair. Mas, né, tem nada. Balança, balança, mas não cai. Nesses tempos passaram o vídeo de um apartamento aí, de um desses prédios, e a água da piscina chegava a sair pro lado assim. Nossa. E tanto prédio balançava. Chegou a ver o vídeo? Não. É. É. Um dos prédios de cobertura, não sei que prédio que era, bateu um vento forte, a água da piscina chegava a sair da piscina assim. Ah, mano. E a reda? Hã? E a reda? É, mas não tem problema nenhum, né. Desculpa. Os prédios são projetados pra isso. Aí você vê os... Os edifícios finos, finos. Pensando em uma coisa. Dá, dá, dá. Chega até a pensar. Vai cair, vai cair um negócio desse qualquer vento. Tem um que tá sendo construído ali do lado. Tem finos também. Saída. Próxima saída... É, essa é a próxima saída que nós vamos sair. Vamos ver se vai ser fácil essa entrega. Vamos. Vamos continuar um pouco nessa avenida aqui. Continuar um pouco nessa avenida aqui. Depois a gente vai pegar direito aqui o dia. Musique. tá tranquilo, não tem ninguém então, vamos embora praticamente é lá na beira do rio que nós vamos pegar direito mas não tem como passar aqui não tem passar reto aqui então, vamos ver ah, tem que dar a volta fazer o a rotatória vamos passar a referência é nossa vamos embora até as margens do rio próximo ao rio aí a gente vai pegar a direita estranho a rua que ele está dando agora antes estava dando já que virava na rua certa será que? e agora não está dando? não mas deve ser isso de repente essa rua aí deve ser o prolongamento porque, pelo que eu vi ali, ela está em uma rua certa assim deu pra vir antes mais 400 metros mais 400 metros mais 400 metros 3 e 10 caramba e agora? nós vamos ter que fazer alguma outra coisa ah, no retorno no retorno ah, no retorno a 3 e 10? ufa agora eu vi ali, ó no retorno no retorno a 3 e 10 ah, tá sim isso é verdade altura aí, ó veículos com altura superior a 3 e 10 não pode passar tá certo então a gente vai pra cá mesmo ufa ufa eu disse é e depois tem que voltar aqui, ó sair, né pra lá pra sair pra BR ah, tá nós vamos seguindo por aqui e depois já vai virar na rua, certo? mais 1400 metros e já vira no início ah, é já é a rua do cliente aqui e essa aqui é do cliente já? é Dom Afonso ué Santamaro ah, tá Santamaro essa aqui é Dom Afonso Santamaro é dobrando, eu acho é que dobra é mas pelo nome do cliente é nessa aqui na Dom Afonso alguma coisa assim que a Leila, gente ela pesquisa ela olha ali e ela olha no Google também entendeu? ela faz uma pesquisa aí é eu olhei olhei pelo nome da empresa e olhei pelo endereço era pra sair do mesmo lugar olha o rio aqui do lado cheio, cheio, cheio bonito que está o rio é indústria e comércio de alimentos desidratados alcool alcool? é alimentos desidratados? isso isso tem uma ponte ali espero que a ponte seja bem direita mas que é do outro lado do rio é do outro lado do rio? é e a gente então não era pra ser era pra ir pela aqui ó BR-101 na esquerda tá certo então é isso aí pra sair pra BR-101 também vai por aqui nós nunca viemos aqui pra essa região aqui de ah é a ponte aqui ponte boa faltou botar o nome ali ó Santo Amaro tá lá ah não te peça faltou botar o nome do rio nessa só botou o nome da ponte olha ali as lanchas ali ó Yacht Club o cara vai dar uma tarefa que era de idade conhecia essa região aqui é que antes ela tava dando já saindo na rua certa então depois sai pra BR-101 ali ó nessa rua e nós vamos virar agora eles vão pra direita agora depois vai pra esquerda que sai na sentiu sai na sentiu região turística Costa Verde Mar região turística rural aqui também ali é a estrada de chão que vai pra ali ah não sei se a gente vai por ali vamos ver se tiver placa a gente vai pois é outra coisa e agora eu nunca vim pra esse lado não sabia que é Camboriú era tão espalhado assim tão grande conhecendo um pouco a cidade de Camboriú através das lentes é através das lentes da Ana Lila né é onde cá de olho agora é 1620 o número 1620 será que não é essa fábrica aqui ó não sei não sei se é essa fábrica deixa eu encostar aqui hein 1620 é aqui mesmo é aqui mesmo achamos rapidinho mais uma entrega mais uma rapidinha é mais uma entrega rapidinha daqui a pouco nós vamos ficar falando tudo mais uma rapidinha daqui a pouco a gente tá chamando marinheiro homem das rapidinhas mas aqui tinha mais pallet e foi mais rápido porque aqui não era um horário de meio-dia né é aqui era 8 pallet no outro lá era 4 nós viemos daqui isso agora nós vamos seguir reto nós vamos sair seguir aqui isso estrada de terra eu disse que é só seguir aqui e sair na marginal ali na Bé tem que sentir olha essas casinhas aqui tá tudo fundo de ruio ó será que não tem uma casinha pra vender aqui pra nós? opa a gente gosta de ruio pra pescar casinha de ruio morar numa casinha dessa aí tá bom né? opa casinha é é casinha é pensa nas mansão aí é uma mansãozinha cara espero que tenha trouxe um caminhão aqui mesmo nessa cozinha e o outro mais um tapete de caipira nós já estamos com sorte no tapete de caipira mas aqui tá tá de boa mas tem seguidores dizendo que se a gente tivesse entrado tem outras entradas lá onde a gente foi naquele tapete de caipira que pega tudo asfalto é mesmo? sim diz que era uma outra entrada eu não olhei no mapa ainda pra ver é mas a gente pegou também errada será que aquele depois de Santo Estêvão também? né? eu não sei mas pelo menos assim a gente vai aprender lá é que daí eu falei ele disse é que a gente perguntou pra pessoas que a gente conhece que moram na região e mandarem por ali e a gente foi nós achamos que erra epa caiu aí o primeiro tombo ah não esse não é pensou que tinha sido o primeiro tombo do meu celular mas o meu celular tá contigo agora eu acho que talvez tenha que baixar isso aqui mais pra ele pegar mais de cima ele tá pegando muito baixo e a estradinha é boa é só os prédios aí em frente aí você pensa que tá numa estrada de sítio tudo olha só a finura daquele arranha-céu ali sim aquele aquele a construção lá não do lado sim gente do céu que fino que é esse arranha-céu você olha assim de longe parece que não vem em 4 metros de largura deve ter mais lógico deve ter mais é que a gente olhando daqui tem essa questão é que como eles são cumpridos a impressão que dá é que eles são altos né a impressão que dá é que eles são cumpridos esse aqui também isso que tá escrito FG aqui é pronto a Avenida Marginal Oeste é isso aí chegamos chegamos no lugar certo só tem um sentido chegamos bem no lugar certo e ainda foi boa também ainda foi boa vamos pelo caminho certo saímos pelo caminho certo agora a nossa próxima entrega Siderópolis 276k é louca é chão pra caramba saindo de Balneário Camboriú e de Camboriú aí tem a Morro do Boi é Morro do Boi passando Morro do Boi aí vem a praia de Itapema Itapema Santa Catarina pedi desculpa os meus amigos aí o Ronaldo e a Vera é o Ronaldo e a Vera tava esperando hoje a gente com um churrasquinho na casa deles também ia aguardar a gente ia fazer um churrasquinho na casa deles mas infelizmente nos comunicaram que o cliente de Siderópolis tá com urgência na carga né gente na verdade já era pra gente ter entregue mas a gente deu uma parada em Curitiba ficamos algum tempo lá na em Curitiba e ficou aí atrasou um pouco a nossa viagem quase um dia em Curitiba quase um dia praticamente um dia né estamos um dia lá em Curitiba aí atrasou um pouco a nossa viagem porque era pra gente tá entregando hoje Siderópolis e e Sombrio mas daí então a gente vai ter que acelerar um pouco a Briçoca porque daqui até Sombrio até Siderópolis tem 200 e 270 quilômetros 271 quilômetros dá mais que 4 horas de viagem dá quase 5 horas de viagem né aí se fizer umas 2 horas hoje pelo menos é aí a gente adianta um pouco hoje olha a vista bonita que vocês tem aí minha gente olha a vista bonita o marzão aí olha hoje deu pra pegar essa vista né sempre quando a gente passa aqui a gente não consegue pegar essa vista desse mar bonito aí né então hoje deu certo deixa eu colocar meu cachacá que eu tô até sem cachacá aqui só que tá bem longe né tentei aproximar mais mas não deu não deu certo mas tá bom assim pelo menos deu pra mostrar um pouquinho a vista aí da cidade bem bonito do mar aí do Oceano Atlântico e um pouquinho aí do da cidade Itapema Itapema é logo aqui embaixo Itapema desceu aqui já chegamos em Itapema vamos seguindo o caminho o lançamento soltou e nóis vai embora vai com Deus e agora eu vou soltar também logo aqui embaixo já tem a a polícia rodoviária e aí a cidade próximo à cidade de Itapema estamos só com um terço de carga ainda né um terço pouca carga e agora vamos tentar adiantar a viagem um pouco hoje pra amanhã cedo a gente conseguir entregar essa mercadoria Ronaldo espera um abraço pra vocês desculpa aí na próxima a gente dá uma parada aí com certeza entendeu um abraço aqui as vezes dá pra parar com o caminhão aqui gente e entrar numa rua assim aqui é aqui sim e ir nessa praia aqui é uma praia bem gostosa a praia do meu amigo Xande que caiu nas pedras um abraço pra você um abraço também pra pessoa que fez aniversário ontem dia 15 a Nana parabéns pra você muitas felicidades aí os vídeos chegando meio atrasado pra você eu fiz confusão de data hoje olhei dia 15 na minha cabeça só que eu já falei que é dia 19 mas na minha cabeça continuou dia 15 só um abraço Nana um abraço pro casal um abraço pra Nana parabéns aí pelo aniversário muitas felicidades e muita felicidade e muito sucesso pra vocês dois é o que eu desejo no fundo do meu coração aqui e é recíproo da Leila também né com certeza então um abraço pra vocês e nós vamos continuar em nossas viagens aí gente adiantando um pouco mais saudade desfriado pegando o ventinho mas também mudança de temperatura de uma hora pra outra é tu sai do calor aquele calorão forte aí vem clima mais fresco que esse né é mas nós temos que mostrar também a beleza que a bela em Santa Catarina tem né olha aí que coisa mais linda vai cheia de graça é a Santa Catarina que passa cidade de Laguna cidade de Laguna passamos aqui próximo a Lagoa vamos passar pela boa é é muito difícil a gente passar na BR-101 e não registrar a passagem por essa ponte ponte Anitta Garibaldi uma ponte que eu acho muito linda né então é é muito difícil a gente passar aqui não deixar isso marcado uma ponte aí que tem 2.830 metros 5 metros e 50 de altura em relação ao nível do mar aí embaixo que é a lagoa né essa lagoa já é uma de água salvada tá a maior parte dela água salvada porque é como se fosse o braço aí da lagoa do oceano né do mar né então é uma mistura de água doce com água salgada aqui é um dos grandes pontos aí pra pesca do camarão não sei se dá pra vocês verem aí mas tem vários pauzinhos presos aí na água tem uns pauzinhos bem d'água aí esses paus aí é onde eles falavam as redes na pesca do camarão aquela ali do lado é a rodovia antiga R01 a parte antiga né é do lado da linha do trem aqui já deve estar extinta então essa aqui é a travessia pela lagô de laguna é muito bonita essa passagem passagem por essa ponte é muito bonita caminhões paú normalmente tem que ficar muito atento na passagem da ponte aqui porque tem dias que venta bastante sobre essa ponte por aqui ser um canal praticamente né aí as vezes o vento se intensifica bastante sobre a ponte e as pessoas tem que andar mais mais atenção aqui já as redes levantadas ó aí com as redes de camarões levantadas e eles baixam mais à noite para fazer a ponte também se eu consigo eu vou estar por aqui acho que dá beleza minha gente então é isso agora vamos a caminho das outras duas entregas cidade de Siderópolis Santa Catarina e depois Sombrio mas isso só nos próximos capítulos da novela da vida real meu muito obrigado mais uma vez a todos vocês forte abraço fiquem com Deus e Deus nos acompanhe tchau tchau